No Dia Internacional da Mulher, teve ato contra a reforma da Previdência em Goiânia. As mudanças penalizam ainda mais as mulheres. A manifestação inaugura uma série de mobilizações pelo país contra a PEC 287, proposta pelo governo de Michel Temer. A concentração foi em frente ao prédio da Fundação Nacional da Saúde em Goiânia. Vários movimentos sociais se reuniram para manifestar pelo fim da violência contra a mulher, pela igualdade salarial e, principalmente, em defesa dos direitos das mulheres que serão afetados pela reforma da Previdência. As principais reivindicações são em relação à idade mínima de 65 anos para se aposentar e de 49 anos de contribuição ininterrupta para quem quiser receber o valor integral da aposentadoria. A mulher hoje se aposenta com menos de 5 anos em função da sua dupla ou tripla jornada. Com isso, já falamos aqui, ela trabalha todos os dias, 2 horas a mais, 39 horas no ano e 10 anos ela trabalha 1 ano a mais. Aos poucos, outros movimentos foram se juntando e uma multidão percorreu as ruas do centro da capital. A manifestação é nacional e reúne tanto sindicatos do setor público como da iniciativa privada para protestar contra a reforma da Previdência. Dizer que não tem recurso para a Previdência é brincadeira. Se você pegar qualquer cidadão, a Constituição, pegar lá o capítulo que trata da Previdência, Saúde e Trabalho, vai ver que o dinheiro sobra a todos os dias. Agora, cadê o dinheiro do Cofins? Vai para onde? E esse dinheiro que vai para a Dru? Que a gente não sabe também, esse que a gente não sabe mesmo para onde vai, de forma nenhuma. E sem contar o calote que os empresários dão, mais de 686 bilhões de dívida com o INSS.